E ae JL da ZN Pesado em Mó tempão que eu to observando Viajando nela batendo rapão Mó tempão a mó tempão Viajando nela batendo Mó tempão a mó tempão Viajando nela batendo Vem rebolando, rebolando, vem gostoso Ela vem rebolando, rebolando, bem legal Ela vem rebolando, rebolando, vem gostoso Esfolando a cabeça do boneco mal Vem rebolando, rebolando, bem gostoso Ela vem rebolando, rebolando, bem legal Vem rebolando, rebolando, bem gostoso Esfolando a cabeça do boneco mal Mó tempão que eu to observando Viajando nela batendo rapão Mó tempão que eu to observando DJJL no beat, malado Ela vem rebolando, rebolando bem gostoso Ela vem rebolando, rebolando bem gostoso Esfolando a cabeça do boneco mau Desce, Kika, vai, esfola o boneco mau Desce e quica, vai, esfola o boneco mau E aí o JL da ZRN, pesado hein Mó tempão que eu tô observando, viajando nela batendo o rapão Mó tempão, amó tempão, viajando nela batendo Mó tempão, amó tempão, viajando nela batendo Vem rebolando, rebolando, bem gostoso Ela vem rebolando, rebolando, bem legal Ela vem rebolando, rebolando, bem gostoso Esfolando a cabeça do boneco mau Vem rebolando, rebolando, bem gostoso Ela vem rebolando, rebolando, bem legal Vem rebolando, rebolando, bem gostoso Esfolando a cabeça do boneco mau Mó tempão que eu tô observando, viajando nela batendo o rapão Mó tempão que eu tô observando, viajando nela Mó tempão, tem mó tempão, viajando nela Mó tempão, tem mó tempão, viajando nela Oh, oh, ha, oh, oh, ha, oh, oh, ha, oh, oh, ha, oh, oh, oh Tá ligado né? DJ JLB, malado